E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World ADC-2 Tantarquila, fazendo mais um vídeo de armamento, dando procedimento aos vídeos de reapresentação do ADC-2 Tantarquila. Eu estou na semana de armamento, nas chamadas bomba burra, e de burra tem o peso, né? Vamos usar duas MK-84, MK-84, o nosso alvo é um alvo conhecido que eu gosto de usar aqui no DCS, que é esse caboclo aqui, eu chamo ele de pai, só que aqui no DCS 2.5 ele não fica tão apresentável como lá no DCS 2.7, por isso vamos carregar a missão aqui, vamos começar a missão com 16 mil pés. Vou fazer uma configuração para lançar ele antes de 5 mil pés. Aquele negócio não tem erro, parceiro, uma bomba, duas bombas dessas, num alvo daquele tamanho, é impossível você errar, como ela é bomba pesada, o certo é usar para alvos grandes, por isso vamos carregar a missão aqui, a MK-84, bora lá. Eu vou jogar ele no waypoint logo ali na frente, o waypoint selecionado, ali vai ser o alvo. Vamos configurar as bombas, aqui naquele, é, configuração simples, para o Fire, deixa aqui em 84, RIP SGL, quantidade, faltem duas. Beleza, vou lançar um espaçamento de 10 entre elas. Então vai ser isso aqui, ó, CCIP, RIP SGL, vamos dar um save, aqui já está selecionado, um action, e a gente confere aqui, ó, essa é a configuração. Beleza? Ah, é, só configurar um negócio aqui. Espera aí. 5 mil. Beleza, agora sim. Não tem problema não, vai desse jeito ali mesmo. Isso é só um detalhe. Estou a 10 milhas. Espera aí. Está certo? Estou a 9 milhas, é, está certo agora. Espera aí. Esse aqui é um alvo que eu vou guardar uma bombinha só para ele, mas é isso, é outro vídeo. Nosso alvo vai ser essa construção aqui, ó. Copiou? Olha o tamanho do alvo. E se lá, daqui de cima, parece um estádio de futebol. Bora lá, vamos nos preparar para descer. Essa missão tinha um vento aqui, eu tive de tirar. Vamos descer com 5 ou com 4. Vou descer com 4. 5.9, 5.8. Bora lá, descendo. Olha lá. Olha o tamanho do alvo. Vamos tirar o sensor do solo de lá. Só para facilitar a nossa vida. Olha lá o tamanho do alvo. Pronto, tirei. Olha o tamanho do alvo lá. Beleza. Fica firme, fica firme, fica firme, fica firme, fica firme, fica firme. Bomba descendo. Menos de 5. Vamos ver se a gente acerta. As bombas. Não tem jeito de errar não, rapaziada. O alvo daqui é do tamanho, filho. Não tem jeito de errar não. É para isso que essas bombas serve, viu? Tem que ficar fazendo gracia, não. Seleciona e manda na cabeça dos caras, filho. Olha lá. Olha o efeito gráfico. Só que agora não dá para ver, né? O vídeo já acabou. Deu para pegar? É, pessoal, simples, né? Tem muita conversa, não. Selecionou, manda a bomba. Bomba de CCIP é isso. Esquece de dar o joinha, não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. E, principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo. Aqueles profiles simples, como eu falei. Quanto mais simples, melhor a nossa vida. Facilita o trabalho. Valeu, fui!